Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo a mais um Workshop da Casa. A semana passada tivemos a oportunidade de ter o Workshop com a Saudal e com a nossa querida Tânia Pires, no qual nos ajudaram a escolher qual o silicone ou a coliveda mais adequada para os projetos que nós queremos levar a cabo. Aproveito para relembrar que se não teve a oportunidade de assistir a esse live streaming e a muitos outros que nós já fizemos, pode assistir, ver e rever todos os vídeos no nosso canal de YouTube em Leroy Merlin, Portugal ou também no nosso Facebook. Aproveito ainda para relembrar que os nossos Workshops presenciais voltaram às lojas, portanto voltámos a fazer vários Workshops ligado às pedagogias. Pode fazer a sua inscrição em www.leroymerlin.pt e é muito simples. Basta entrar no nosso site, na parte de cima clique em Ideias e Projetos, aprenda com os nossos especialistas e nesse espaço vai poder escolher se quer ver a nossa agenda de Workshops presenciais ou Workshops em live streaming. Na sua inscrição, se tiver cartão da casa, não tem que pagar nada por isso. Caso não o tenha, tem um custo de 20 euros, mas como é claro nós não queremos que pague esse valor, portanto faça o cartão da casa, inscreva-se nos nossos Workshops e fique atento a toda a nossa agenda digital. Mas bem, para o Workshop de hoje pode contar com o tema de coros mas móveis com choque e pente. E tenho aqui uma convidada que é a primeira vez que está connosco, portanto bem-vinda Raquel Garcia. Obrigada Marta e obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós também por estares aqui hoje. Raquel, gostava primeiro que te apresentasses também para as pessoas lá em casa poderem saber o que é que tu fazes e no que é que trabalhas, qual é a tua profissão. Então, eu estudei design gráfico, arquitetura e design de interiores, mas na faculdade ganhei o gosto por fazer restyling de móveis, principalmente com chalk e pente e o que se tornou um hobby depois acabou por virar um bocadinho a minha profissão. Abriu uma própria ateliê, calhou por coincidência ser mesmo no início da pandemia, portanto depois é que as coisas começaram muito lentamente e passado um ano e tal acabei por ter que fechar o ateliê, mas não desisti disto. Arranjei um trabalho, obviamente, mas continuo a fazer isto em part-time, continuo a fazer móveis, a fazer restyling de móveis e a fazer workshops também. Então, vocês ligaram o melhor dos dois mundos, não é? Exatamente, exatamente. Raquel, tens também um Instagram, queres deixar para as pessoas poderem espreitar um bocadinho os trabalhos que tu fazes e talvez poderem entrar em contato contigo mais tarde? Sim, o Instagram é mesc.concept e lá podem ir seguindo o que é que eu vou fazendo, esteve um bocadinho paradinho durante uns tempos, mas agora estou a voltar com muitas novidades, portanto podem ir seguindo por lá as coisas que eu ando a fazer. Muito bem, Raquel, obrigada. Então, este workshop de hoje é sobre chalk e paint. O que é que é chalk e paint? O que é este tipo de pintura? E o que é que difere de todas as outras pinturas? Então, para quem não conhece lá em casa ainda, a chalk e paint é uma tinta à base de giz e de água, portanto é uma tinta que é muito fácil de trabalhar, é muito versátil e imagine um bocadinho como a plasticina, é uma coisa que nós podemos ir moldando, podemos ir trabalhando, à medida que vamos pintando, podemos ir fazendo alterações e é muito versátil porque pode ser usada em vários materiais diferentes, não só na madeira como vamos mostrar aqui hoje, mas podem usar em metal, podem usar em plástico e pode ser usada depois, dependendo dos acabamentos também, em interiores ou em exteriores. Ok, então dá para restaurar não só móveis antigos que nós tenhamos, como várias peças. Exatamente, se tiverem por exemplo uma mesa de ferro num jardim, podem usar chalk e paint também. E nós aqui vamos fazer o quê hoje, exatamente? Temos aqui estes quadros atrás que foram feitos pela Raquel, que se quiser explicar um bocadinho o que é que cada um deles tem, a técnica de pintura, foram todos feitos com chalk e paint, mas cada um tem a sua técnica. Sim, então o que nós vamos aprender a fazer hoje é a técnica de ombre. Isto é uma técnica que também, lá está, como a tinta é muito versátil, dá para fazer de várias maneiras diferentes. Aqui temos os dois exemplos, que é um ombre mais homogéneo, que passamos para duas cores de uma forma muito homogénea, muito suave. Ou então podemos fazer depois um ombre em que temos um contraste maior entre cores, que se nota claramente que aqui é quase como se fosse um retângulo de uma cor que passa para outra e depois para outra. Ou então podemos fazer este em que se vai vendo gradualmente a mudança das cores, mas que não é uma coisa tão homogénea. Estes foram todos feitos com pincéis, mas podemos também fazer com esponja, basta em vez de usar o pincel para pincelar de um lado para o outro, vamos fazendo com a esponja devagarinho, por fácil. Há várias técnicas para conseguirmos chegar ao efeito que nós queremos. Sim. E é fácil de chegar ao efeito que nós queremos ou às vezes no final podemos contar com uma coisa completamente diferente daquilo que pensámos inicialmente? Olha Marta, isso é uma boa pergunta, porquê? Porque geralmente nós temos uma ideia pré-concebida do que queremos fazer, mas a chalky paint também é um bocado uma surpresa, depende da experiência que temos e na minha opinião o melhor é arriscar sempre, porque muitas vezes as coisas saem melhor do que nós pensamos à medida que vamos trabalhando. Portanto, pensem mais ou menos nas cores que querem usar, o que é que querem fazer, mas não sejam muito profissionistas, nem se restringam muito em relação àquilo que querem fazer, porque podem ter uma boa surpresa e ficar melhor do que tinham imaginado. É pôr a nossa veia artística cá para fora e deixarmos o barco. Exatamente. Muito bem. Então, o que nós temos aqui hoje, temos um painel de ping normal e temos, vamos fazer dois painéis de ping, um assim com esta técnica, mais homogénea e outro com esta. Portanto, temos aqui cinco cores diferentes para fazer esta das três cores, para passar de uma cor de grande contraste para outra e depois uma mais soft. E temos este, que são duas cores muito semelhantes, mas que se nota uma grande diferença quando se faz o ombre, para fazermos uma transição homogénea. Ok. Se calhar vamos começar por estas três cores, que é para perceberem mais ou menos como é que funciona e depois o outro já sabe mais ou menos a técnica e é um trabalho mais livre. Raquel, antes de começarmos com a pintura, eu queria-te perguntar quais são os cuidados que nós devemos ter nas peças que vamos iniciar o trabalho, seja metal, seja madeira, quais são os cuidados que nós devemos ter? Sim. Então, muito provavelmente já ouviram falar da chalky paint por ser uma tinta que não é preciso usar primário e que não é preciso lixar os móveis. Isto é verdade. No geral, é assim que a chalky paint funciona. No entanto, nós temos que ter algum cuidado com a base que vamos pintar. Por exemplo, aqui não vamos à primária, não vamos lixar, porque isto é uma tábua de madeira que está crua, mas se tiverem um móvel lá em casa que decidem pintar, vejam bem como é que é o revestimento do móvel, porque se, por exemplo, o móvel tem verniz, mas o verniz está a sair, não convém pintarmos por cima do verniz a sair, porque se o verniz continua a estalar, a tinta vem atrás também. Desculpa interromper-te, neste caso, se o verniz não estiver a estalar, podemos aplicar a tinta por cima? Se tiverem boas condições, podemos aplicar a tinta por cima, a chalky paint vai pegar. Se quiserem uma coisa muito, muito, muito profissionista, mas isto é tinta de giz, portanto, não é, apesar de dar para fazer trabalhos muito profissionistas, não é a melhor opção, não é? É mais pelos efeitos mais rústicos, onde se vê marcas de pincel e por aí. Se quiserem uma coisa mesmo mais profissionista e que tenham tempo para perder, podem sempre lixar, com uma lixa de madeira com um grão mais fininho, limpar bem depois o móvel, sempre, quer se tira o verniz ou não, limpar sempre bem o móvel. Com desengordurante? Podem usar, por exemplo, o tarjenta aloça, que é desengordurante com água e limpar bem, ou então podem usar também álcool desnaturado, que é aquelas garrafas de álcool azul que encontram aqui também no derramar lã e que esfreguem bem, limpem tudo, as poeiras nos cantinhos, se os móveis forem trabalhados e depois deixar secar muito bem antes de começar a pintar. Muito bem. Também há uma diferença entre o verniz e a cera, porque o móvel pode ter o acabamento do verniz e da cera. Exatamente. Há algum cuidado diferente do verniz quando o móvel está encerado? Sim. Se o móvel estiver encerado antes, tem mesmo que linchar e desengordurar bem, porque a cera, apesar de ser algo que vai perdendo a sua eficácia ao longo do tempo, está lá sempre e a cera é gordura, portanto tem sempre que ser limpa e é normal que se passarem a lixa, que a própria lixa comece a ficar gasta muito depressa porque fica com aquela gordura da cera, mas tem sempre que ser muito bem limpo antes de aplicar a tinta por cima. Muito bem, então aqui neste caso não temos nenhum tratamento desses para fazer, a madeira está crua, é ping, portanto vamos então. Então, nós aqui vamos usar um pincel para cada tinta, porque não vamos ter tempo para a logística de pintar, de lavar, mas vocês em casa não precisam de usar tantos pincéis e podem ir lavando os pincéis à medida que vão usando. O que é que nós temos mais também? Temos aqui dois panos, um seco e um múmido, que é para irmos limpando o pincel para tirar eventuais excessos de tinta ou excessos de água e temos um borrifador, com água, que é para irmos diluindo a tinta no pincel à medida que vamos pintando. Muito bem. Porquê? Porque nós vamos começar com a tinta sem ser diluída, nestas partes assim de iniciais, mas depois temos que ir diluindo a tinta para elas começarem a fazer a junção e ficarem com esse degrado e homogêneo. Fazer a fusão de cores. Exatamente. Pronto. O tipo de pincel é importante? Depende muito, para este tipo de trabalho depende muito do gosto. Vocês têm pincéis de cerdas naturais e têm pincéis de cerdas sintéticas. As principais diferenças é que os de cerdas naturais deixam mais marcas de pincel do que os de cerdas sintéticas. E temos aqui estes dois também, para vocês verem a diferença, em que este é reto aqui em cima e este tem esta ponta. O reto é ótimo para pintarmos superfícies lisas. Este é mais adequado para pintarmos móveis trabalhados, que tenham aqueles recantos, porque esta ponta vai-nos ajudar a chegar a esses cantinhos mais escondidos do móvel e a fazer com que tudo fique homogêneo e que tudo funcione bem. Então, no fundo, também depende um bocadinho da peça que nós vamos trabalhar. Exatamente, Marta. Exatamente. Pronto. Nós vamos usar estes para hoje, porque temos uma tábua lisa, mas temos aqui este, que era para vocês verem as diferenças e para perceberem os usos que podem ter um e outro. Muito bem. Pronto. Depois, temos também uma coisa que dá imenso jeito, que é as espátulas para abrirem as latas, porque às vezes há latas muito difíceis de abrir. Nós vamos usar esta. Têm esta também aqui, que também podem encontrar aqui no Leroy, que tem esta ponta para abrir e que depois este lado também pode servir de espátula, se for preciso tirar alguma coisa, algum bocado de tinta ou quando estou a limpar o móvel ou assim, que também dá imenso jeito. Vamos usar então esta para começar. Vamos precisar praticamente do pincel. Exatamente, sim. Esta esponja? A esponja, era para o efeito que eu estava a dizer, que também dá para fazer assim, mas que temos, enquanto que aqui vamos pintar, já vão ver a seguir, vamos pintar sempre assim na mesma direção, que é para ficar tudo homogéneo e para termos estas riscas assim na horizontal, para nos irmos guiando. Ok. Com a esponja é um bocadinho mais difícil de controlar direções, mas ao mesmo tempo também não, à medida que vamos passando a esponja, ela vai absorvendo de uns sítios e de outros, vai ficando, vamos fazendo por zonas, digamos assim, em vez de estar a fazer sempre os movimentos do pincel como costumamos fazer. Ok. Então, vamos começar por abrir aqui as nossas latas. Vamos utilizar neste caso três cores. Exatamente. Quais é que são, Raquel? Vamos usar aqui esta cor que é o grafite, depois vamos usar esta que é o vermelho tijolo. Ok. E depois vamos usar aqui o coral. Isto é um trabalho que faz alguma sujeira, portanto, vamos já ter aqui as três abertas que é para prevenir ainda mais. Portanto, já sabem, protejam bem o chão, se quiserem depois utilizar estas técnicas para pintar alguma peça, se calhar proteger bem o espaço. Sim, sim, sim. Porque vai-se fazer sujeira. Vai-se fazer sujeira, não só com a tinta, mas porque temos também aqui depois o spray e isto convém não mandar... Atenção, tenham muita atenção a isto. Nós vamos estar a pintar aqui, portanto, sempre que molharem o pincel, não se distraiam e mandem as separançadas para o outro lado. Eu sei que é difícil, eu também sou distraída e muitas vezes faço para cima, mas para termos cuidado, porque às vezes estamos com um efeito espetacular e depois, de repente, mandamos água para cima e temos que repetir tudo outra vez. E pronto. O nosso pincel está seco. Neste momento eu não o vou umedecer, porque vou tirar a tinta diretamente da lata e vou começar a pintar, que é para conseguir uma melhor cobertura e só depois, como vamos usar o spray, vamos então molhando, que é para conseguirmos o efeito mais diluído. Vou começar aqui por esta cor mais escura. Olha, Raquel, já tenho aqui duas perguntinhas para ti. Força. Esta tinta dá para usar com as máquinas de pintar? Dá. No entanto, há uma coisa que tem que ter em conta, que é, como isto é uma tinta à base de giz, a tinta é grossa e para usar numa máquina de pintar, temos que diluir a tinta de forma a que não entupa a máquina. Geralmente, a melhor maneira de diluir a tinta é com uma parte de, nove partes de tinta para uma parte de água. No entanto, os pigmentos são sempre diferentes, portanto o que pode acontecer é a espessura das tintas, consoante a cor, ser também ligeiramente mais grossa ou mais fina. Portanto, têm que ir testando para perceber se é preciso juntar mais água ou não, que é para não estragarem a pistola e para conseguirem depois ter um efeito homogéneo se usarem pistola de tinta ao pintar. Ok. E depois, limpar muito bem a máquina a seguir, que é para não haver resíduos de tinta se forem usar depois outra cor, porque senão depois ficam com uma mistura de cores e isso pode depois estragar o vosso trabalho também. Outra pergunta, na madeira crua, que é o que estamos a utilizar aqui, temos que dar mais uma de mão? Sim, é possível. Nós aqui estamos, eu estou a usar esta tinta mais grossa exatamente para evitar estar a dar outra de mão. No entanto, quando estão a fazer um móvel que esteja em madeira crua, eu aconselho-vos a pintar primeiro o móvel todo da cor mais clara que vão usar, que é para ficar o móvel todo coberto daquela cor e depois fazem isto que estamos a fazer quando essa camada estiver seca, exatamente para não se ficar a ver os veios da madeira, a cor da madeira e assim por baixo. Nestes casos não é necessário utilizar nenhum tipo de primário? Mesmo quando já lixamos o móvel ou neste caso com a madeira crua, em nenhum dos casos é preciso utilizar primário? Por exemplo, se vocês tiverem uma madeira de pino, que é uma madeira muito clarinha, à partida não será preciso. Mas se vocês tiverem aqueles móveis escuros de cerejeira ou assim, o que pode acontecer é o móvel absorver a tinta ou então depois, à medida que a tinta vai secando, a madeira vai manchando a tinta. Portanto, nesses casos é aconselhado usar primário. Qual é que é o primário que eu vos aconselho? Um primário anti-taninos, que é exatamente para bloquear essa cor que a madeira vai dar à tinta. Podem ver aqui este, que encontram também no Leroy Merlin. Até hoje, esse foi o que eu gostei mais e que fez mais efeito. E se não quiserem arriscar, porque só vão ver essas manchas à medida que a tinta for secando, primário sempre primeiro. Para não salvaguardar. lixarem com uma lixa muito fininha, limpar bem o pó depois de lixar e depois então é que aplicam a tinta na madeira. Muito bem. Começámos agora aqui, exato, e vamos passar agora para este vermelho aqui, que é a nossa cor seguinte. E vamos pintar um bocadinho afastados do cinzento, que é para... Nesta zona aqui há de ser a parte da fusão de cores. Exatamente, exatamente. Só que a ideia ao misturar as duas cores é que não tínhamos muita tinta, principalmente sem estar diluída, nesta área da junção. Portanto, primeiro pintamos aqui à vontade, não é preciso diluir a tinta. E depois então começamos a trabalhar com o pincel. Estou a ver que tu estás a esticar bastante a tinta. Sim, porque esta tinta é muito grossa e como estamos a pintar com o pincel, temos que ter atenção que é para não ficarmos depois com sítios em que a tinta fica muito fininha de um lado e muito espessa do outro. Ok. Porque isto depois vai fazer com que, ao trabalharmos aqui nesta área de junção, se formos misturando a água, se temos muita tinta num sítio e pouca tinta no outro, vai ficar com um efeito ligeiramente diferente. Pronto. Portanto, não colocar assim muita tinta, uma tinta considerável, ir esticando. Ir esticando, exatamente. Deixar um espacinho de mais ou menos, diria eu, 3, 4 centímetros. Sim, vai depender um bocadinho. Então, aqui eu estou a deixar mais espaço, que é para podermos trabalhar à vontade. Mas, se formos, por exemplo, a seguir quando formos fazer só duas cores, vamos deixar mais espaço e vamos trabalhar com mais água do que vamos trabalhar aqui. Ok? Ok. Pronto. Aqui neste caso eu vou trabalhar com dois pincéis ao mesmo tempo. Porquê? Porque tem as duas cores diferentes e isso vai permitir que se eu precisar de mais cinzento, eu uso o pincel que tem mais cinzento. Se eu precisar de mais vermelho, vou usar o pincel que tem mais vermelho. Vamos começar aqui. Pelo cinzento, que ainda tem aqui um bocadinho de tinta, e vamos, desculpem-me a sujeira, e vamos agora começar a espalhar para aqui esta parte mais aguada. E, se calhar, vou só mostrar aí para casa primeiro, antes de verem a mistura, só para verem a diferença. Se calhar vou tirar estes pincéis para aqui, Raquel. Obrigada, Marta. Só para conseguirmos ter mais espaço. Pronto. Aqui já começamos a ver que está ligeiramente mais claro e que neste caso, como é ainda não tem muita tinta, ainda se vê aqui um bocadinho os veios da madeira. E vamos começar assim, a espalhar para aqui. Aqui ainda tínhamos um bocadinho de tinta, vamos aproveitar que era onde o pincel estava pousado. E começamos a puxar para cima do vermelho. Aqui a técnica de pintura? Sim. Neste caso, reparei que estiveste sempre a pintar assim e agora fizeste assim. Sim. Porquê? Porque aqui é para garantir que a tinta chega de um lado ao outro, não é? Mas agora eu quero puxar esta tinta para aqui, então para puxá-la eu vou puxar nesta direção, mas a seguir, agora vou puxar o vermelho na mesma direção, mas a seguir vou outra vez voltar a fazer nesta direção que é para isto ficar sempre alinhado e não ficarmos com marcas de pincel para um lado e depois marcas de pincel para o outro. Muito bem. Aproveito para relembrar também as pessoas que estão a assistir que podem fazer todas as vossas perguntas nas nossas plataformas digitais, onde está a decorrer este direto que aqui a nossa querida Raquel ajudar-vos-á a tirar todas as dúvidas que tenham acerca das técnicas de chalky paint. Vão sempre aproveitando também os pincéis para tirar excesso de tinta e excesso de água e não se assustem se acharem que têm muita tinta ou que têm muita água, porque tudo se resolve aqui depois nesta mistura. E já está a ficar aqui a fusão. Agora pegamos no cinzento e vamos começando aqui a misturar as duas coisas. Bem, já tenho aqui mais pelo menos quatro perguntas, portanto obrigada também às pessoas que estão aqui a interagir connosco. Então, Raquel, deve-se pintar da esquerda para a direita ou pode ser de qualquer forma? De qualquer forma, seguindo sempre os veios da madeira. Ok, neste caso? Neste caso, eu poderia pintar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda porque os veios da madeira estão na horizontal. Se calhar depende também um bocadinho da técnica, ou seja, daquilo que nós queremos no final, não é? Exatamente. Neste caso, nós queremos que seja assim. Se quiséssemos o efeito ao contrário, que foi o que fizeste aqui, estou certa? Exatamente. Aqui era diferente porque era MDF, não tínhamos os veios da madeira para respeitar, mas aqui neste caso estava na vertical, então eu pintei assim, se quisessem que isto ficasse na horizontal. Pintavam com a tábua na horizontal também da maneira que vos desse mais jeito. No entanto, se vocês quiserem também, e é uma coisa muito usual com as tintas Shalke Paint, principalmente com estes pincéis que tínhamos mostrado aqui inicialmente, estes aqui que têm a ponta mais bicuda, a tinta Shalke Paint também pode ser usada como se estivéssemos a pintar com uma esponja, com o pincel, em que não temos direção, principalmente se estivermos a misturar várias cores diferentes ao longo do móvel e basta fazer o mesmo movimento que fazemos com uma esponja, em que vamos pintando assim. Ok. Depende sempre do resultado final que nós queremos. Ora, tenho aqui então outra questão que eu acho que a questão que eu vou fazer está correta, mas se não estiver peço então que a pessoa que fez esta pergunta que a faça novamente. Boa tarde. E se o móvel tiver verniz? Se o móvel tiver verniz era aquilo que tínhamos falado, avaliar primeiro em que estado é que se encontra o verniz. Tanto nem o que falámos na parte do início. Exatamente. Se estiver a estalar, lixar sempre. Não deixem o verniz porque depois isso vai fazer com que o que vocês pintem por cima vá saindo também. E depois então limpar bem, primário se for necessário, limpar bem outra vez e só depois então é que pintamos o móvel. Isto porquê? Porque a fase de preparação da pintura de um móvel é a fase mais importante. Exatamente. Porque vai ter consequências em todo o processo que vem a seguir. Exatamente. Outra pergunta. É possível pintar com esta tinta diretamente em móveis de melanina? Em móveis de melanina? Sim. É possível. No entanto, em móveis de melanina eu aconselho sempre a lixar primeiro. Porquê? Porque a melanina acaba por ser muito plástica, derrapa muito por aí. A tinta vai agarrar, atenção. Mas para termos a certeza que fica um efeito bonito e que conseguimos pintar como deve ser e que não vamos ter depois. Exatamente. Eu aconselho a lixar com uma lixa muito fininha, limpar bem o pó e depois então... Ok. Quer dizer, na mesma a preparação, um pouquinho mais soft, mas não colocar diretamente a tinta. Exatamente. Ok. Não sei se era o caso, mas essas perguntas da melanina surgem muito porque há pessoas que gostam de pintar as suas cozinhas. A tinta chalky paint serve para pintar cozinhas, é muito boa, mas aqui vamos então pegar na questão que estávamos a falar há bocado dos acabamentos da cera e do verniz. Que é outra pergunta que eu também tenho aqui. Então faz a pergunta e explica-se tudo. Em relação ao acabamento, o verniz ou cera? Isto porque utilizei verniz e adorei o realce da cor. Ok, então, o verniz e a cera, se o verniz for sem brilho, a nível estético do acabamento vai ser muito semelhante. Aqui a principal diferença é a duração que o acabamento vai ter. Ou seja, se nós usarmos verniz, vai ser muito mais resistente, não vamos ter que estar sempre a pôr verniz. Isto é ideal, por exemplo, para os móveis de cozinha, porque é um sítio onde há muitas gorduras, portanto temos que limpar... Há muito mais utilidade... Exatamente. Temos que usar verniz, porque senão a cera vai ser algo que nós vamos ter que estar sempre depois a repor ao longo do tempo. Fim ao cabo, a cera exige mais manutenção do que propriamente o verniz. Exatamente. No entanto, isto no caso do móvel ter muita utilização. Se o móvel não tiver muita utilização, se for um móvel, sei lá, uma mesinha de cabeceira, que nós não estamos constantemente a pôr coisas lá em cima ou a arrastar coisas lá em cima, a cera é perfeitamente suficiente. A cera é impermeável também. E geralmente diz-se que a cera convém ser aplicada mais ou menos uma vez por ano, mas se for o caso de ser um móvel que é mais para a disposição do que de uso, podemos estar perfeitamente dois anos sem pôr a cera. É uma questão de irmos vendo ao toque também um bocadinho. Mas o acabamento acaba por ser diferente da cera para o verniz? Se calhar o verniz acaba por ter... Bem, também depois temos os vários tipos de verniz, não é? Exatamente. O acetinado... Exatamente. Vai depender... O acabamento da cera é quase como um verniz acetinado. Portanto, quando nós passamos a cera, deixamos a cera secar, o ideal é ser umas 24 horas, porque aquilo é muito gorduroso, não é? E se pusermos lá alguma coisa em cima, vai acabar por manchar. Portanto, temos que ter cuidado. Mas o acabamento da cera, depois de seco, é muito suave. Portanto, acaba por se equiparar a um verniz de toque acetinado. O verniz, lá está, vai depender depois também se é mate, se é brilhante, a própria quantidade de verniz que pomos, ou se pomos muitas camadas de verniz. Portanto, é um bocadinho a gosto e consoante o uso do móvel que vamos fazer. Perfeito. Já passamos aqui para a terceira cor. Exato. Aqui no meio da conversa já fomos avançando. Já estamos no coral. Tencemos a fazer exatamente a mesma coisa que fizemos no outro. Pintámos sem água e depois pusemos água no pincel. E agora vamos então à fusão. E fomos puxando. Lá está. Isto não tem regra. Vão vendo qual é que é a necessidade, se precisam de pintar na direção aqui dos veios, porque como está aguado, não está a disfarçar tanto. Ou se podemos pintar na direção contrária. E vamos puxando. Ao início parece que estamos a fazer uma grande borrada. Se quiserem, eu mostro agora até aqui para casa para vocês verem. Parece. Isto aqui parece uma grande borrada. Mas depois a água é o nosso grande aliado nisto, que vai fazer com que nós consigamos começar a juntar as cores. Bem, caíram mais três questões. Eu acho que isto é bom sinal. Espero que sim. Então, boa tarde. Pode-se pintar com rolo? Sim, pode-se pintar com rolo. O rolo, por exemplo, para fazer este efeito não é tão prático, não é? Porque acaba por nos singir aqui um bocado à utilização. Enquanto que o pincel nós podemos mexer em qualquer lado e podemos ir misturando e puxando daqui e dali, o rolo, por ser mais largo, acaba por não ser tão prático para isso. Pois, e se calhar torna um bocadinho mais difícil, diria eu, a parte da fusão das duas cores. Exatamente. Se calhar é mais simples com o pincel. Portanto, aqui nesta parte de aplicação da tinta até poderíamos fazer com o rolo e depois na parte da fusão, se calhar, com o pincel. Exatamente. E nós estamos a pintar uma área pequenina, não é? Se estivéssemos a pintar uma área maior, o rolo daria jeito para estas partes do meio em que estamos só a pintar com uma cor. Muito bem. A Dona Sílvia Cristina pergunta Olá, para pintar móveis usamos só a tinta ou é diluída? Obrigada. Era aquilo que estávamos a falar há bocado, dependendo da consistência do móvel. E isso vai variar, então, consoante os pigmentos. Eu, meu gosto pessoal, gosto de dar a primeira camada sem ser diluída, mas atenção, com as marcas de pincel e espalharem bem a tinta para não focarmos com muita tinta nos sítios e pouca tinta nos outros e depois, então, ir trabalhando a partir daí. Se ficar muito grossa, se ficar com muitas marcas, lixar um bocadinho, limpar e depois dar a segunda mais diluída. Porque à medida que vamos diluindo, as camadas da tinta vão ficando mais fininhas e dá para trabalhar também vários efeitos diferentes. Portanto, acaba quase por ser uma questão pessoal, mas depende muito do resultado final também. Exato, do acabamento que nós queremos dar à peça. Exatamente. Outra questão, a Dona Helena pergunta, e também dá para pintar os móveis de casa de banho? Utilizando esta técnica, devem ficar lindos. Sim, fica muito giro, dá para pintar. Mas está como os móveis de cozinha, verniz como acabamento em vez da cera, porque são móveis que vão ter contacto com a água. Se calhar um verniz marítimo, um verniz mais... Sim, neste caso, sim, exatamente. Que é para criar uma camada mais espessa que vá proteger melhor os móveis, exatamente. Pronto, aqui já estamos depois a diluir. O que é que é o ideal aqui? Nós fazemos esta mistura, que fica uma grande atrapalhada no início, e depois vamos diluindo aqui no meio, mas vamos puxando para cima da cor pura, tanto para um lado como para o outro, que é para ir, então, fazendo o tal degradê. Aqui estamos a fazer uma coisa mais ou menos homogénea, aqui mais bruta. Isto depois também depende do efeito final que nós queremos. E depois, consoante as cores que utilizarmos, a técnica também sobressai mais, não é? Exatamente, exatamente. Se quisermos um efeito mais soft, que foi, se calhar, o que utilizaste aqui no verde, conseguimos os efeitos que nós quisermos. Exatamente. Portanto, dos mais brutos aos mais simples. Exatamente. E não tenham medo que isto comece a ficar uma sujeira, porque era aquilo que eu vos estava a dizer inicialmente. A tinta, a Shulky Paint, é muito plástica, no sentido de dar para trabalhar. Portanto, às vezes, por exemplo, agora aqui parece que estamos a regredir no trabalho, mas não. Não, já teve aqui uma diferença muito mais homogénea, mas agora vamos voltar a trabalhar, que é para ficar mais bem conseguido. E pronto, isto basicamente é... Não parece nada difícil, mas tu também és uma artista, portanto... Obrigada. Já é da experiência, mas isto, eu acho que... É um bocadinho tentativa e erro. É um bocadinho tentativa e erro, sim, porque vamos sempre vendo o que é que o resultado vai sendo, mas eu acho que isto, principalmente, acima de tudo, deve ser uma coisa divertida. Portanto, sem timings, vão fazendo, vão experimentando, vão vendo o que é que resulta, o que é que não resulta, e vão vendo também o que é que depois gostam mais ou não, porque é aí que as surpresas acontecem. E nesse caso, o que fizeste agora, se calhar, levou a que o vermelho se tornasse um bocadinho mais visível do que propriamente o coral. E agora estás a tentar fazer aí novamente... E agora estou novamente a fazer a fusão das cores. Pronto, depois isto é assim. Vamos vendo se queremos também, se achamos que precisamos de pôr mais de uma cor ou mais de outra, não se preocupem com esta questão de... Por exemplo, isto era o pincel do coral, não é? E aqui estão a ver que já está a ficar um bocado mais claro por causa do tijolo. Exato, desculpa. E aqui vai começando a ficar mais claro por causa da mistura com o coral. Não tem problema, porque nós estamos a misturar água e nós queremos que as tintas se misturem, portanto, é normal que depois no final acabemos por ficar com o pincel da cor que vai resultando na mistura. Aqui então, por exemplo, no do grafite, ainda é mais visível, porque era grafite por baixo e agora já tem aqui o tijolo por cima. Já temos aqui mais perguntas, Raquel. Então? O pessoal acho que está a gostar. Espero que sim. Então, boa tarde. Se o móvel for envernizado, devemos usar primário? Se sim, qual? Se o móvel for envernizado... É assim, eu aconselho, se não forem tirar o verniz, usem a tinta, não ponham o primário, porque só faz sentido estar a pôr o primário se forem tirar o verniz para preparar então a madeira para depois receber a tinta. Ok. Portanto, se forem usar chalky paint, se o verniz estiver bom e não o forem usar, acho que é um bocado perda de tempo para usar o primário, na verdade. Uma coisa que podem sempre fazer é testar numa parte do móvel antes de avançarem para um móvel inteiro. Pronto. Agora vou só reforçar aqui no canto o coral. Apesar de já ter um bocadinho do tijolo misturado, como a tinta está pura e a mistura com o tijolo já estava aguada, fica sempre o coral ao de cima. Há aqui uma senhora que pergunta qual o motivo de estar a pulverizar a trincha com água? É para diluir a tinta. E em vez de eu estar a diluir a tinta logo de início, porque há sítios onde eu vou querer usar a tinta pura, vou diluindo na trincha, que tem um bocadinho de tinta, aquilo ali fica molhado naquela zona, ao pintar elas misturam-se e a tinta vai ficando diluída e vai ficando mais fácil de trabalhar. Ali naquele já vamos usar uma técnica ligeiramente diferente, porque vamos usar o pulverizador diretamente na tábua da madeira. Ok. E pronto, já temos aqui... Portanto, aqui no fundo será a tinta sem pulverizar para realçar um bocadinho a cor, que estamos a utilizar, e depois pulverizar a trincha para conseguirmos fazer a fusão. Exatamente. Pronto, já temos aqui uma mistura. Lá está, isto era uma tábua crua. Podíamos, agora, como ela está aguada, ainda notamos aqui muito os riscos, estivíamos reforçando depois a tinta, ou podíamos ter pintado tudo primeiro, dependendo do efeito que nós queríamos, para depois irmos fazendo este ombre. Mas pronto, dá para ter aqui uma ideia de como é que vão fazendo isto. Sim, está super giro. E vão sempre trabalhando. Até para fazer painéis decorativos, não só para restauro, mas para fazer uns painéis decorativos para a nossa casa, acho que fica super giro. Pronto, e agora... Até esta foi a técnica com três cores? Com três cores, sim. Vamos passar à de duas. Sim, exatamente. Na de duas, o que vamos fazer é usar duas cores mais deste género, que se complementam, só que vamos diluí-las de uma forma mais homogénea, para ficar assim mais semelhante ao que temos aqui. Muito bem. Bem, eu sei saber o que é que vai acontecer e já ansiosa pelo final, eu diria que esta era um bocadinho mais simples. Sinceramente, eu acho que a outra é mais simples porque podemos ser mais descuidados, digamos assim. mas vamos ver. Então, vamos pôr esta aqui para cima. Esta podes colocar aí no chão. É. Vai secando. É verdade, em termos de secagem, mais ou menos quanto tempo é que demora a secar? Olha, esta alquipante seca muito, muito rápido. Portanto, se nós agora, naquele caso, quiséssemos voltar agora a pintar e a trabalhar aqui do lado que tinha o grafite, o que ia acontecer é que nós tínhamos que ir molhar para que ela voltasse a ser trabalhada, porque ela seca muito, muito rápido. Obviamente que se estiverem a pintar um móvel, o facto de secar rápido, podem esperar, por exemplo, duas horas para secar mesmo bem antes de dar uma segunda de mão. Mas se for no final de acabarem o móvel, deixem secar bem, deixem de um dia para o outro 24 horas para garantirem que está tudo impecável. Ok, então se calhar para o acabamento ser o verniz, deixar também de um dia para o outro e só depois usar o acabamento que nós queremos. Exatamente. Nas latas, provavelmente vão encontrar tempos de secagem maiores, mas isso é um bocadinho, vão tocando, vejam ao toque se está unido, se já secou, vão trabalhando com o que têm, porque lá está, se estiver mais diluída vai ser mais rápida a secagem, se estiver menos diluída vai demorar mais tempo. Portanto, vai depender de caso para caso e não têm que saber tudo quando começam a pintar, vão aprendendo com a experiência para não irem cometendo os mesmos erros e divirtam-se principalmente a isso. É sério. Pronto, agora, só pôr aqui este de partes. Vamos passar à outra, que vamos utilizar duas cores. Exatamente. Se quiseres pôr aqui os pincéis, que ficam já aqui. Exato, vamos já pôr aqui em água, que é para eles não secarem. Nós vamos utilizar este baldinho para ficarem já aqui de molho. Esse balde é espetacular, porque depois tem aí essa pega de lado que dá para uma pessoa... É verdade. Com água é preciso ter cuidado, mas sem água dá para prender um cinto e podemos andar de um lado para o outro a pintar sem andar a esquecer os pincéis. Aqui. Vamos abrir. Este verde oliva. Esse é muito giro, esse verde. Pois é. E este verde louro também. Acho que vai ficar um efeito giro. Muito suave. Não vai ser tão contrastante como o que fizemos primeiro. Olha, Raquel, tenho aqui uma pergunta que por acaso foi a pergunta que eu fiz, mas podemos, se está a necessidade, voltar a falar. Sim. Boa tarde. Quanto tempo demora a tinta a secar depois de aplicar? Pronto, lá está. Vai depender se a tinta está mais diluída ou não, mas eu diria que entre duas a quatro horas vocês já conseguem depois dar uma segunda de mão. Mas testem sempre, vejam sempre se já está seco, se não está seco. Portanto, de um dia para o outro, salvaguardar. Exatamente. Quem quiser salvaguardar, às vezes é difícil esperar porque queremos ver logo o efeito das coisas. Olha, tenho aqui uma senhora que já está a fervilhar de ideias. Como posso dar aquele toque, peço desculpa, como posso dar aquele toque vintage aos móveis mais antigos e diz mesmo, já estou a fervilhar de ideias? Então, o toque vintage pode ser feito com as tintas. É uma questão de nós irmos, no fundo é um bocadinho aplicar esta técnica, só que já convém ter mais experiência porque para darmos aquele efeito assim mais antigo vamos usar, por exemplo, um branco e depois um castanho. Isso são cores que são muito contrastantes e geralmente esses efeitos dão-se nos pormenores, nos cantos, nos trabalhados. Portanto, aí é preciso ter mais cuidado. Para quem está a começar e eu pessoalmente gosto mais dessa técnica é pintar o móvel todo de uma cor, por exemplo, não é? E dar esse efeito com cera. Ok. Porque existem ceras transparentes, não é? Se não quisermos mudar a cor da tinta, mas depois também existem ceras com cor e as ceras com cor são o ideal para fazer esse tipo de efeitos com a mistura das ceras. Portanto, no fundo, pintar o móvel da cor que nós queremos, escolher o tom da cera, que queremos utilizar depois para dar o ar mais vintage e tocar só então em pontos essenciais. Sim. As ceras existem em quatro cores diferentes, existe a transparente, não é? E depois existe em branco, em preto e em castanho. Mas a cera transparente está sempre presente porque as ceras agarram muito bem à madeira e para além disso depois são muito difíceis de trabalhar, não é como a tinta que misturamos água e que as trabalhamos. Portanto, a cera transparente é essencial para trabalhar depois as ceras com cores porque vai ser sempre a base do trabalho, só depois é que aplicamos então uma cera com cor e depois para além disso vai nos permitir usar depois com a cera transparente outra vez, trabalhar então as ceras escuras de maneira a conseguirmos ou tornar o efeito mais escuro ou voltar a limpar entre aspas o que manchámos com a cera escura. Ok, então imagina, neste caso pintávamos o móvel todo de branco e eu quero dar ali uns toques com uma cinza castanha. Sim. Depois de pintar deixo secar de um dia para o outro vou dar os toques com a tinta castanha e no final ainda posso dar a outra cera para ficar todo o móvel protegido. Não, primeiro usamos a cera transparente damos cera transparente no móvel todo como se fosse para ficar só com aquela cor e não deixamos a cera secar porque precisamos que a cera ainda esteja úmida e vamos aplicando por exemplo cera castanha por cima da cera transparente e vamos espalhando e vamos vendo onde é que queremos que fique mais escuro não espalhamos tanto onde queremos que fique mais claro espalhamos mais cera transparente por cima isso o ideal é pomos a cera e vamos trabalhando se for um móvel com muitos recantos e com muitos pormenores o ideal é irmos fazendo isso zona a zona exatamente para evitar que a cera vá secando para podermos trabalhar o máximo possível o efeito depois da cera escura já estamos aí na segunda cor sim aqui basicamente o que vamos fazer é pintar a cor mais escura daquele lado e pintar a cor mais clara deste lado depois encontram-se no meio exatamente mas aqui aqui a tinta está sem ser diluída vai diretamente da lata para aqui e vamos espalhando depois na direção da outra para elas se irem encontrando ela aqui já está a começar a secar então já vemos que ela já está a ficar muito mais difícil de espalhar vamos puxar aqui vamos agora diluir se quer por isto para aqui para este lado que agora não vou usar sim vamos deixar aqui este também vamos diluir aqui só este um bocadinho para espalhar mais aqui nesta zona em que não estava tão homogênea seca muito rápido seca muito muito rápido por isso é que eu digo que apesar de muitas vezes nas latas nós vermos tempos de secagem entre a primeira e a segunda de mão de umas 4 horas passado de duas provavelmente é normal que isso também depende da peça não é? sim também vai depender da peça por exemplo aqui como a madeira está crua vai secar mais depressa pronto aqui vamos fazendo assim e agora vamos que é para verem como é que está a ficar tem muito mais espaço aqui está muito mais confuso do que nos outros mas agora acho que já pus tinta na cara e tudo mostra deixa eu ver pronto e agora vamos começar a pulverizar diretamente na madeira que é para começarmos a puxar as tintas tu neste caso escolheste qual era a cor predominante do quadro porque vejo que esta tem mais é igual a ideia será ficar mais ou menos como esta com a transição portanto nós vamos pulverizar mais é a zona central que é onde queremos puxar isto no fundo vai ser temos aqui uma cor vamos pulverizar aqui no meio e vamos puxar esta cor o máximo para aqui para ali desvanecendo a seguir vamos fazer o mesmo no lado contrário temos esta e vamos puxando é quase como se fossem duas camadas que se sobrepõem e a parte que se sobrepõe depois acaba por ficar opaca vamos agora pulverizar assim para aqui não se assustem que isto parece que fica muito melhor sim, agora faz isto com uma perna às costas é porque isto é a parte boa da Shalkey Paint é que como ela é tão maleável não há que ter medo nós podemos sempre voltar ali atrás e corrigir um bocadinho principalmente neste aspecto nesta técnica que estamos a fazer de misturar as cores porque nós queremos mesmo que elas se misturem e que não se note tanta diferença entre elas portanto, como podem ver aqui por exemplo deixa-me mostrar aí só de pulverizar aqui já se nota que esta tinta que foi a única que eu puxei até agora já está a ficar mais clara e já se vai começando a aproximar desta portanto, agora vamos fazer o mesmo que é para elas começarem a misturar e se virem que têm pouca tinta vão à lata tiram mais tinta começam a espalhar eu já vos vou explicar depois a melhor maneira de fazer isso que é para também não ficarmos depois com muita tinta na parte central que é a que estamos a tentar diluir esses verdes são os dois lindíssimos pois são e combinam muito bem um com o outro isto aqui também é um processo que, claro dependendo da peça não demora assim tanto tempo nós nestas duas peças e já com uma parte assim um bocadinho mais teórica no início demorámos cerca de 45 minutos e conseguiste explicar todas as técnicas e a forma como podíamos fazer e conseguimos concluir as peças exatamente não é um processo assim tão demorado não obviamente que agora aqui estamos a fazer uma placa é uma coisa muito mais simples mas se forem fazendo um móvel vão fazendo por partes a parte onde as tintas se misturam que é exatamente para conseguirem ir trabalhando as cores antes que elas sequem já está a ficar aí uma fusão já muito suave porque as cores são muito parecidas sim são dois verdes muito clarinhos mas aqui o objetivo também era esse não é? algum problema que ou melhor alguma coisa que possa correr menos bem que já te tenha acontecido e que queiras dar assim um pré-aviso deste trabalho a pressa imagina achar ah não isto não é preciso lixar e vamos pintar só assim e está bom e depois no final se calhar o efeito final não ter ficado exatamente como eu queria por causa lá está da preparação não ter sido a melhor pronto aqui como eu estou a ficar com a tinta vou-vos mostrar aí para casa só para perceberem como é que eu estou a ficar com a tinta mais clara a ficar muito para aqui eu vou pôr este verde mais escuro e como é que vamos fazer isso vou deixar assim até para vocês verem veio a tinta pura da lata eu em vez de aplicar aqui em cima vou aplicar ligeiramente mais ao lado onde ainda tinha a tinta crua e vou depois puxá-la para este lado e depois quando secar isto aqui já não se vai notar nada não porque a cor é exatamente a mesma aqui mas por via das duvas podem sempre puxar depois aqui um bocadinho se quiserem disfarçar mas não se assustem porque é normal haver esta transição de mais clara aqui para mais escuro exatamente porque ali já está seco e do outro não vamos fazer agora assim vamos continuar a puxar e como podem ver aqui ela já começa a ficar muito mais suave se acharem que não estão conseguindo tirar estas marcas direção contrária ok e depois voltamos então e depois voltamos então a puxá-la muito giro e também água aqui parece que está um bocadinho sim porque agora vamos fazer o que? vamos fazer o mesmo que fizemos aqui vamos pôr mais tinta dali que é para puxar ali exatamente só passar isto aqui que é para não escorrer pois aqui o degradê acaba por ser muito maior do que com as três cores exatamente acaba por ser numa área muito maior o que acaba por ser bom para móveis maiores também em que não queremos que a transição seja tão bruta este efeito com estas duas cores é o ideal porque conseguimos trabalhar as duas cores de uma maneira muito mais homogénea de forma a que a transição e depois o resultado final fique uma coisa muito mais suave pronto aqui já ficou muito mais homogéneo aqui neste caso dava para utilizarmos também esta esponja por exemplo dava o que temos que ter cuidado é que por exemplo aqui a placa de madeira é crua não é regular não é muito lisa se fosse mais lisa ia-se notar a diferença entre a esponja e o pincel ok portanto dependendo da superfície onde estão a pintar têm que ter atenção a isso mas dava perfeitamente como estamos a usar uma placa de pin crua dava perfeitamente para usarmos aqui a esponja para irmos mantendo a tinta se calhar não vamos a tempo de mostrar qual é que seria a técnica com a esponja podemos experimentar aqui no meio e assim vemos o resultado qual é que seria a forma correta de utilizarmos agora deixa-me só aqui espalhar isto e vamos pôr água vamos pôr água até aqui assim diretamente esta esponja até já vem assim meio úmida meio úmida pois é é verdade e se não quiserem trabalhar com a esponja toda por ser muito grande também podem cortar a esponja exato e vamos apertamos assim aqui e vamos usando assim movimentos bater assim muito vagarinho não é? que elas vão esbatendo sim aqui o que é que vai acontecer depois também é se vocês quiserem uma fusão em que haja assim uma marca horizontal como é óbvio com o pincel que foi pintado nota-se quase as riscas não é? com a esponja isso não vai acontecer porque não estamos a pintar numa direção estamos simplesmente a pressionar exatamente pronto agora como a esponja aqui tem este verde mais clarinho e eu estou a começar a entrar nesta zona mais escura vou pegar na esponja para puxar daqui não a vou molhar porque esta tinta aqui ainda está ainda está ainda está úmida e porque a própria esponja como tu estavas a dizer Marta também é um bocadinho úmida e vamos desbater mais um bocadinho desbater daqui dá um efeito muito giro pronto aqui aqui olha para ver aquilo que eu vos estava a dizer no início vieram salpiques aqui para este lado portanto vamos bater e vamos depois aproveitar estes restinhos de tinta que ficam sempre aqui para esta fase do meio de fusão das cores depois temos que combinar para fazeres um workshop presencial porque eu aposto que agora as pessoas querem é aprender fazer claro vamos a isso pronto aqui podem ver por exemplo que não sei se dá para mostrar para aí que por exemplo nesta zona aqui como foi mais feito com esponja acabamos quase por ver umas manchinhas onde elas se misturam não fica tão homogéneo como o pincel mas fica um efeito muito giro também neste caso também podíamos novamente pegar no pincel exatamente como tu dizes há sempre forma de sempre forma de trabalhar se acham que está muito seco metem mais dedicado por dizer durante este trabalho que estiveste aqui a misturar estas duas técnicas fantásticas olha eu acho que abordámos assim tudo mais ou menos de uma ponta à outra do essencial da tinta chalky paint mas queria reforçar mesmo é que divirtam-se não se preocupem com o profissionismo nem com os detalhezinhos vão experimentando vão pondo água vão pondo tinta vão testando em bocados de madeira à parte ou se estiverem com dúvidas antes de começar peguem num papel e usem mesmo a tinta e pintem no papel para terem uma ideia de como é que vai ficar sim até podem começar por pintar aqui uns painéis e tentar perceber como é que corre exatamente se formos pintar um móvel grande nada melhor do que começar a pintar um painel primeiro para aprendermos a técnica e para estarmos mais à vontade e depois então passamos para uma peça maior Raquel obrigada mais uma vez por ter vindo aposto que as pessoas gostaram muito porque houve bastante interação e muitas dúvidas e isso é ótimo obrigada mais uma vez obrigada Marta obrigada a CIG esteve a acompanhar-nos durante este live esperemos que tenha sido útil aposto que sim aposto que já vai conseguir dar asas à sua imaginação e pintar os móveis todos lá de casa temos encontro marcado para o dia 16 de julho com o live streaming com o tema construo o meu terraço com deck compósito peço desculpa obrigada por ter estado desse lado e até à próxima e até à próxima